Galera, é live que vocês querem, então toma live, temos live todos os dias, às 4 horas da tarde, lá na página do Facebook Vem jogar Minecraft infinito com a gente, todos os dias, lá na página do Facebook Então curte nossa página e aparece lá às 4 horas da tarde Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, e novamente, família Cá, estamos aqui mais uma vez com Minecraft infinito pra vocês E já vamos fazer o seguinte, se você gosta do infinitão da galera, bora deixar aquele gostei, família Bora 15 mil likes no vídeo, pois assim você torna essa série a série favorita da galera, tá certo? E também comenta aqui embaixo, deixa eu ver algo bem legal pra você comentar e a gente interagir de montão Eu quero saber o seu sabor de suco favorito O meu galera, eu amo suco de melancia, meu Deus, que delícia Só que hoje eu vou fazer um negócio diferenciado, olha só Temos esses shields aqui ó, cadê, cadê, cadê? Esses shields boladões aqui, olha só que coisa bolada É um shield do mod Spartan Shield Que pra que serve, galera? Vou mostrar pra vocês, né? Você pega uma armadura Boladona, põe uma armadura aqui Aí você chega e Pum, coloca um escudão Na armadura, galera Vai ficar muito top E hoje nós vamos presentear Algumas das pessoas aqui do Minecraft infinito Com escudão pra colocar uma armadura E ficar bem top, tá certo? Então, bem cupocão Aqui ó, temos, vamos fazer Aqui, aqui Deixa eu ver quantos tem Ah, tem alguns modelos aqui Vamos fazer ó, ó Quatro Não, cinco Seis Sete Demorou? Sete modelinhos Agora eu vou jogar tudo ali dentro Né, aqui ó Ó, ó, olha só É, cadê, cadê, cadê Olha Eu tenho Eita nóis Eu vou fazer a armadura do Tickers, hein Pra colocar lá no nosso negocinho Ah, tá, a Forever então deu pra gente de presente Vamos usar A gravatinha aqui, ó Põe a gravatinha Pronto Agora tô de gravatinha, mano Já que o Forever deu essa gravatinha Pra gente ficar muito bonito Vamos fazer um escudo aqui pra ele Um escudo que combinaria Com a armadura do Avaritia Que fica lá, ó Esse daqui ficaria legal Obsidian Olha só esse escudão, galera Respeita esse escudão Olha só Moleque Vou falar pra você Olha isso daqui Que escudão top, mano Então, esse daqui vai ser do Do Forever então Vamos lá Aqui Ah, o que que é esse daqui? Eita Eu não tenho Platino Hum, que pena Esse daqui é Electrum Adiante Mana Ah, aqui já começam os mais boladéus Negócio de Enderium Ó, ó Olha só Meu Deus Eu queria fazer o marrom Que é a cara do Jess Esse daqui, ó É a cara Eita, gente Só tem um bronze Então deixa eu fabricar mais bronze aqui Pois a gente tem ostentação de bronze Respeita aqui, ó Bronze Bronze Ó, já vou colocar bastante aqui dentro Pra não faltar Tá certo? Aí, ó Esse daqui é do Jessão, mano Que tem um cogumelinho Olha só que legal Esse é do Forever Esse é do Jessão Esse eu não sei de quem que é Olha, eu queria fazer Nossa Eu queria fazer esse daqui pro Nono Mas não dá Então, ó Vou fazer assim Esse daqui é de Lid Lid tem? Mas eu tenho aqui, ó Tem na mesinha aqui, ó Lid Aqui, Lid Ah, vamos colocar mais aqui também No nosso sisteminha Cadê? Cadê o que eu ia dar pro Nono de Lid? Aqui Ó, ó Esse daqui é do Nono Tá certo? Ó, já tá se formando Já tá formando Forever Jess Nono Esse daqui eu posso dar pra Cherry Esse daqui Ó, olha só Esse daqui vão dar pro Matsu 5 Esse daqui de Steel Nossa Esse daqui é muito top Tem uma Águia Eu não sei pra quem que eu vou dar ainda Mas vamos lá Deixa eu ver aqui E esse daqui de Ourinho Olha só Temos aqui 7 escudos Galera Então vamos pegar as plaquinhas Eu também preciso de plaquinha aqui É, é Agora Sing 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não, não Não é Sing, não Aqui Beleza Beleza Olha só Tá, fiz bastante plaquinha aqui Só que eu vou fazer um negócio Galera Deixa eu ver um aqui Shield Como escreve É que é Shield Shield Opa, meu Deus do céu Menino que escreve errado Deixa eu ver um aqui Que eu não fiz Ah, esse daqui Não, esse daqui é É diferenciado Esse daqui é Eita, nós Eu não tenho esse minério aqui não, né Não tem esse minério aí não Mas deixa eu fazer mais desse daqui Aqui 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 Ó Eu vou fazer mais dois aqui Diferenciados Ó, esse daqui é de Invar A gente tem Invar? Ó Esse de Invar Ah, eu já vou explicar pra vocês E esse daqui Com a cara De Creeper, galera Olha só Beleza Vou deixar aqui E vamos lá Vamos Aqui Ó Olha só Beleza Eu vou deixar aqui Ó Ó Opa Vou deixar bem aqui Ó Aqui E Eu tinha prometido Esse daqui Ó Ó Ó Olha só Que top, galera Mano Muito legal o escudão Quando ele colocar o escudão aqui Nessas armaduras Vai ficar muito legal Galera Aqui Presentinho Do Pocão Coloca junto com Com a armadura Aí, galera Caso eles não entendam É pra colocar junto com essa armadura aqui Tá certo? Mano Olha só Ficou muito top Esse Escudão Roxo, galera Então Vamos agora Deixar o próximo aqui Que eu tinha prometido Lá pro nosso amigo Jasgo O construtor Aqui desce Eita Nós Eu tinha trollado ele Desculpa, Jas Ele ainda não viu Mas já Vou deixar o presente aqui De Né Aqui Olha só Que legal, mano Um Artefato De Decoração Beijos Spock Aí Deixei o escudão Lá pro Jazz Tá certo Agora Esse daqui Eu tinha falado que ia dar pro nonô Então Vamos lá pro nonô Aqui Aqui Não laga mais Laga Ai meu Deus Eu pensei que não ia lagar mais Aqui Desce 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 Aí Aí Opa Aqui Agora a gente vai andando devagarinho Só no sapatinho Aqui ó Opa Entrei Aqui ó Vou deixar aqui Aqui Boa 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 Não Deixa Não quer pôr Aí Colocou Boa Para Decoração Beijos Spock Tá certo Tá aí ó Deixamos lá pro nonô Eita Nós não tô Nossa eu coloquei minha armadura lá sem querer mano Meu Deus do céu Aê Nossa eu tinha perdido minha armadura Porque ela é invisível mano Então vamos ver Esse daqui Eu vou dar pra quem Um Charizinha Não sei Não sei se combina com ela Ai tá certo Vamos ali No Nosso querido amigo Matsudara Deixar Um escudinho Pra ele Aqui ó Ó Ó Ó Olha só Deixar aqui ó Ó Não 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 Quebra isso daqui Deixa aqui Põe aqui Bonitinho Aê E vamos Colocar aqui Para Decoração Beijos Spock Aí ó Pronto Um escudinho Para o Matsu Peguei o peixe Aqui ó Certo Cachorro E tem um de diamante Aqui Um de diamante Para quem que eu vou dar Bom Vamos fazer o seguinte Vou deixar para a pandinha Um escudinho de presente Para a pandinha Eita Eita nois Meu Deus Tá O molequezinho Ainda tá existindo Tá existindo Aí ó Deixei aqui Para a pandinha Na casa dela Vai ficar Muito Topzão Agora Eu vou fazer o seguinte Olha aqui Sobe Sobe Devagarinho A gente vai Nossa Aqui é muita Ostentação Nossa Doida Cachoeira Agora Vamos deixar aqui Um Charizinha Vamos deixar esse daqui De ouro Não Esse de ouro aqui É para outra pessoa Eu vou deixar esse daqui Que tem um passarinho Aqui ó Deixa eu ver Uma Ah não Ela A Charizinha ainda não viu esse Então Vamos fazer o seguinte Vocês vão escolher Um desses dois escudos O de iron Ou de invar O de creeper Ou de x Para a cherry Comenta aí embaixo Nos comentários Qual eu devo dar Para a cherry Tá bom Esse daqui Eu vou deixar Para o nosso querido amigo Junior Aqui O junior está jogando Não O junior está jogando ainda Não pegou nem o presente Do forever Então eu vou deixar aqui Para o matzo Para o matzo não Para o trident Aqui ó Eita 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 Servidor Aqui Vou deixar aqui ó Aqui na porta Se ele não vê Meu Deus do céu Aê Aê E vou deixar aqui assim ó Decoração Beijos Spock Tá certo Agora temos mais um Que eu vou deixar Para aqui Eu escolhi justamente O escudo amarelo De ouro Porque amarelo Meio amarelado Assim É uma cor De batata Então Então Eu vou deixar Na casa Da menininha Batata Que é Marilene Então vem aqui ó Que bonitinho Isso daqui Mano demais Agora entra aqui Opa Eita A gente desce aqui Beleza Aí eu vou deixar aqui ó Ó O escudo Para decorar Decorar Sua casa Beijos Spock Então galera Vamos fazer o seguinte Um desses dois escudos Vai ser da Cherry E o outro Eu não sei Para quem que vai ser Então posta aqui Embaixo nos comentários Porque falta pessoas Para receber Um escudinho Então É só comentar aí Que o Manopo vai atender Tá certo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Presenteando todo mundo Eu tô de gravatinha Mano Tô muito bonitinho Fiquem com Deus Um forte abraço Do Marupó Beijo Beijo Tchau Tchau